Olá pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde para vocês. Bom, hoje nós iremos estar fazendo um trabalho aqui diferente, é a ancoragem dos pilares nessa obra que eu estou fazendo. É uma obra que já, um tempo bacana aí que foi feito, foi construído. Então, a proposta aqui no andar de cima é outra. Então, os pilares que vem de baixo, eles estavam mal dimensionados, não saía tanto fora, 10, 15 centímetros, coisa assim. Então, nós estamos dimensionando ele agora da forma correta, e o trabalho de hoje é estar fazendo a ancoragem dos pilares da parte de cima. Nós estamos aqui com um copom de adesivo, olha só, ele é um adesivo estrutural de base epóxi, com média fluidez. O que acontece? Eu vou estar lendo um pedacinho aqui da descrição dele. Olha, é um adesivo estrutural de base epóxi e média viscosidade. Apresenta excelente aderência nas colagens dos mais diversos materiais empregados na construção civil, mesmo quando aplicado em superfícies úmidas, embora não encharcadas. Então, pessoal, pode até estar úmida, mas não encharcada. Olha só. O copom de adesivo oferece ótima resistência à água, ao óleo e à graxa. Também não pode estar nadando na graxa, no óleo certo e limpar, passar em uma trincha ou um pincel, está tirando para ter um serviço garantido. Aqui temos alguns exemplos de colagem. Colagem em concreto. Reparos em concreto. Está aqui bonitinho. Mas o principal caso é esse aqui. O motivo é esse aqui. Chumbamentos, ancoragem da ferragem que nós vamos estar fazendo aí. É um produto muito bacana. Tem dois componentes aí. Você tem que misturar. Beleza? Para estar fazendo esse trabalho. Então, vou mostrar para vocês o primeiro passo desse trabalho aí. Vocês prestem bastante atenção. Esse produto é muito bom. Então, ele garante a sua ancoragem aí, tal da sua ferragem. Pilares, viga baldrame. Encheu um pilar, tá? Encheu um pilar e ficou. Você tirou a tauba, ficou lá. De repente, broca e tal. Não é correto ficar. Mas se ficou, você também pode estar fazendo aí, estar usando o copom de adesivo para estar preparando como se fosse o graute. Tá ok? Gente, nos acompanhe. Então, vamos lá, gente. O primeiro passo, como foi dito, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer da forma mais fácil, mais prática. Eu vou estar pegando aí o pilar, tá? Eu vou colocar ele no lugar, no lugar certo, no lugar que eu preciso. Olha só. Aí eu vou marcar, pegar um lápis. Eu vou marcar aqui, ó. Aqui. Vou marcar aqui. Ó. Aí eu posso fazer os quatro pontos. Aqui, ó. O lugar do ferro bonitinho. Deixa eu deixar mais acentuado. Vocês vão ver, ó. Ter dificuldade aí na hora. De estar olhando, ó. Aqui. Bonitinho. Os quatro pontos estão aqui, ó. Tá? É onde vai aí a nossa ancoragem. Então, tá aí bonitinho. Agora nós vamos estar furando aqui, ó. Tá? Para estar fazendo esse chumbamento. O que que acontece? O nosso ferro, a ferragem do nosso pilar aí, é o ferro de 10. O nosso ferro é de 10. Eu vou estar usando uma broca de 12 milímetros. Porque tem que ter uma certa folga, né? Para ficar um chumbamento bacana. Então, eu vou fazer os furos aqui, ó. Agora a gente vai usar uma limpeza. Vamos fazer uma limpeza. Usa uma trincha para tirar toda a impureza. Pincel também serve. Tem que estar bem... Bem limpinho. Bom, pessoal. Chegou a hora de estar fazendo a mistura dos dois componentes. Então, vamos lá. São duas embalagens, ó. Já deixei ela meio aberta aqui. Já tá facilitando. Você abre essa parte aqui. Abre essa outra parte aqui. Vou mostrar para vocês. Para vocês terem uma ideia. A gente pega uma espátula. Dá uma mexida aqui, ó. Para ela ficar bem misturada, ó. Bom, depois que soltou tudo, aí a gente mistura os dois componentes. Aí, pessoal, a mesma coisa fazer com outro produto, ó. Tira ele legal do fundo da embalagem, tá? Ele está deslocando. Olha só. Depois que deslocou, que está tudo bonitinho assim, ó. O que tem que fazer? Não tem problema você demorar um pouquinho para estar usando ele. Mas depois que misturar com a outra parte, você tem aí cinquenta minutos no máximo para estar usando as duas partes aí depois que misturou. Ele tem que ficar bem homogêneo aí da cor cinza. Tá? Bem misturado. Você pode estar usando um misturador, tá? Mas você conseguir deslocar bonitinho e fazer uma mistura bacana não tem problema nenhum. Então, vou fazer a mistura dos dois. Tá? Sempre a lata menor, tá? Você derrama que despeja aí dentro da lata maior. Beleza? Tem que despejar tudo, tá, pessoal? É certinho as duas composições. aí, pessoal. Tem que misturar direitinho, tá? As duas partes. As duas partes bem misturadas, ó. Pessoal, da cor cinza, como foi falado. Agora, pessoal, esse aqui, ó. olha só. Ela vai bonita, ó. Ela funciona como... como se fosse um... uma massa alto nivelante. Ela vai descendo. Ela se movimenta. Pode caprichar, tá? aqui já desceu, ó. Olha só. E aí, ó. Da minha ferragem, olha. Vamos estar colocando ferragem. Vou pegar um chave aqui só. A nossa coragem está feita. Essa aqui é a primeira. Agora eu vou correr que tem mais três para estar fazendo a encoragem. Para não perder o produto. Pessoal, está aí um trabalhinho. É garantido, hein? Pode fazer tranquilo. Aqui está direto no ligamento. Na cinta que passa de lá para cá. Pode ficar tranquilo. O serviço é garantido, hein? Tamo junto. Galera, se inscrevam no meu canal. Fiquem à vontade, tá bom? Passei aí da marca dos mil inscritos. O número de mil inscritos. Estou muito feliz. Galera, um beijo no coração. Vem com as Eias. Agora eu quero mostrar para vocês o resultado final da nossa encoragem. Olha só. Bacana pra caramba, ó. Bem soldada, hein? Concreto da laje. Temos a outra aqui, ó. Temos a outra aqui. Uns engaços também. Na vida da casa, tá? Que será puxado para a outra laje aqui. Então é isso aí, pessoal. Beleza? Estamos juntos? Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.